Muito bom vencer, ainda mais nessa situação, a equipe jogando bem, fazendo futebol de alto nível, onde soube aproveitar os momentos, de repente poucas pessoas sabem, mas hoje completa 40 dias que nós estamos treinando e nesses 40 dias nós colocamos a equipe já para jogar 4 vezes. Você contar com viagens, com folgas, não daria nem esse número de treinos, então a equipe está evoluindo. A gente sabia que o que aconteceu no passado foi um acidente de percurso, porque esse é o Botafogo que a gente está trabalhando e espero manter esse nível de apresentação. Rodrigo, você falasse do zagueiro Gladstone, que na última partida com dores no quadril, a gente sabe que o jogador tem um pouco de dificuldade, sente muitas dores, e da persistência dele, fez o gol, o segundo gol do Botafogo, foi lançamento dele também? Olha, sou suspeito de falar do Gladstone, né? Então, assim que quando eu fui contratado, foi o primeiro nome de zagueiro que a gente colocou na lista, né? E a gente foi conversando e, felizmente, acabou dando certo. É um jogador experiente, sabe se posicionar muito bem dentro de campo, tanto defensivamente, tanto na área ofensiva. Faz o Caio jogar bem quando está do seu lado, é um cara muito positivo, é um líder dentro de campo. Eu acho que eu nem vejo o Gladstone com problemas na nossa costa, eu vejo, sim, um cara que resolve os nossos problemas dentro de campo. Bom, o Botafogo venceu e convenceu, você mesmo disse, 40 dias preparando, sempre entrando jogadores, formações diferentes, a saída de duas peças importantes do Botafogo, e você treinou, e a gente percebe que você treinou muitas faltas, inclusive com o elenco, e além do quê? O dedo do técnico, na hora que o Botafogo tomava o sufoco, a lateral direita dele, que o Buiu descia muito, e ainda as enfiadas de bola ali, com dois jogadores que foram na sua substituição. O que você tem a dizer disso? Olha, foi a nossa leitura, né? A partir do momento que nós vimos que o lateral direito dele estava começando a ganhar o nosso campo de defesa, passando bastante, nós tínhamos que tirar ele da zona de conforto, colocar um cara inteiro, um cara rápido, que é o Wesley, em cima dele, se deu muito bem. E quando o Murilo teve uma câimbra, né, que esse menino não joga desde a Copa São Paulo, um jogo oficial, e também foi um outro jogador que me surpreendeu positivamente. Quando o Murilo saiu, a gente optou pelo Carlos, até porque ele treinou também nessa função, e acabou chegando à frente fazendo o gol. Então a gente fica feliz pelas alterações, tenha dado certo, e feliz também pelos jogadores. Rodrigo, agora na entrevista coletiva, o técnico do Joinville, o Fabinho, diz que acabou errando, que deveria ter instalado o Joinville para adiantar um pouquinho mais a marcação, no primeiro tempo, é que, na verdade, deu muito espaço para o Botafogo. É de surpreender uma forma como eles entraram nitidamente para se defender? A surpresa é que você joga contra um time, o Joinville, há dois anos atrás, para quem se lembra, estava disputando uma Série A, né, é um time de camisa, é um time qualificado. Só que eles foram surpreendidos pela maneira também que a gente entrou em campo. Nosso time também começou a rodar bastante, flutuar entre as linhas defensivas do adversário, a maioria das bolas o Edno vinha e recebia de frente, o próprio Matheus, né, o Murilo ganhando sempre essa primeira bola ali. Então a equipe conseguiu jogar, e nós colocamos o adversário para trás. Como foi naqueles 10 minutos do segundo tempo que eles colocaram o Renan entre os dois zagueiros, fez um 3-5-2 falso, até a gente espelhar a marcação, a gente sofreu um pouquinho. Depois que a gente conseguiu fazer o espelho ali, encaixou e as coisas andaram natural. Saindo um pouco dentro das quatro linhas, alguns jogadores estão chegando, alguns jogadores estão saindo, jogando. Existe algum prazo limite para que esse grupo esteja fechado? Até porque, imagino, na função do técnico é importante você saber as peças, quais você vai poder trabalhar. Olha, é lógico que jogador de qualidade é sempre bem-vindo, né, mas nós sabemos a dificuldade de contratações hoje no mercado, né, e o clube, a gente sabe, temos que respeitar a folha limite do clube para não ter problemas futuros, né. Por enquanto, nós estamos trabalhando com esses que aqui estão, aguardando aí mais um ou dois nomes para início, e a gente pode vir mais para frente as necessidades, as carências, para que a gente possa correr atrás de mais jogadores. Rodrigo, boa noite, parabéns pelo resultado. Você falou do Gladstone, eu também queria te perguntar sobre um outro jogador que hoje marcou o gol, que foi o Wesley. Ele teve alguns problemas na semana passada, e assim que ele fez o gol, ele correu todo o campo para te abraçar. O quanto você tem que ter o cuidado com esses jovens jogadores, e como foi a semana em especial com esse jogador com o Wesley, que teve nascimento de filha, problemas fora das quatro linhas, enfim. Olha, foi que nem eu comentei com o Wesley, né, você tem que recuperar o jogador. O nosso elenco, hoje já é um elenco pequeno. Então, se você começa a perder jogadores da capacidade de velocidade do Wesley, um jogador que no um contra um, ele é muito forte, né, é um jogador que essa bola diagonal, quando ele pega na beirada, dificilmente o adversário consegue marcar esse jogador. Então, a gente teve uma conversa muito sadia, é um atleta que precisa do seu condicionamento para estar bem. Então, a gente passou todas essas situações para ele, fez uma semana muito boa de trabalho, fizemos as trocas nos treinamentos, ele entrou muito bem justamente naquilo que nós treinamos, e foi feliz fazendo o gol. Bom, Rodrigo, o futebol, a gente já sabe que a comemoração dura algumas horas, né, e daqui a pouquinho já vem o trabalho, porque já tem outro jogo, não, nada fácil, né, São Bento, lá em Sorocaba, na próxima segunda-feira. Um bom tempo para trabalhar, porém, quem acorda cedo bebe água limpa, quem começa a trabalhar antes consegue melhorar os resultados. Você já começa a pensar em reformatar essa equipe para jogar fora, ou você pretende manter o mesmo padrão para dentro e fora? Não, nós estamos estudando várias formações, essa semana já fizemos, para que quando a gente jogar fora de casa também, possa surpreender o adversário. De repente, hoje o adversário chegou aqui, achando que a gente ia espetar três atacantes lá dentro, a gente veio com um homem a mais no meio, onde fez a diferença no jogo, né, os jogadores de meio campo apareceu muito na partida, com finalizações, com posse de bola, então foi um elemento de surpresa. Isso aí a gente está trabalhando, agora já pensando no São Bento, que a gente possa estudar a menor formação e também surpreendê-los. Rodrigo, nesse time do Botafogo, muitos atletas trabalharam com você na categoria de base. Qual a importância também do conhecimento com esses jogadores, a confiança? Você colocou aí o Léo Coca, você conhece muito bem também, colocou também o Wesley. Sim, são jogadores da minha total confiança, né, na minha primeira passagem pelo Botafogo, eu acabei trazendo o Léo, né, que depois ele acabou indo para o Inter, o Murilo também, né, que trabalhou comigo no Cruzeiro. São jogadores que eu confio, né, como eu falei no meio da semana, não tem porque o atleta está no grupo só para fazer número, você tem que dar oportunidade, você ganha experiência jogando. Isso eles mostraram hoje dentro de campo. Rodrigo, só mais uma para fechar aqui da minha parte, às vezes a vitória, como até o Samuel estava falando, ela pode esconder algumas coisas que não estão ainda encaixando, como por exemplo, o número de finalizações que o Botafogo hoje perdeu. Foi 3x0, mas no primeiro tempo o Botafogo já poderia ter matado o jogo. Essa é uma preocupação, e se a outra, a condição física, né, porque o Murilo, você já citou, estava há muito tempo sem jogar, mas o Gelli terminou o jogo também com dores, o desgaste do Volta Redonda ainda refletiu em campo hoje? A viagem, né, nós treinamos, começamos a treinar na quarta-feira, uma viagem desgastante, mas eu acho que os jogadores foi entrega, né, essa entrega que eles tiveram foi uma coisa assim, nem encher os olhos. Jogadores todos muito participativos, todos buscando seu espaço dentro de campo, todas divididas, você via que nossos jogadores estavam chegando na frente, estavam querendo ganhar essa aposta de bola, então houve sim esse desgaste por ver essa disputa dentro de campo. E nós temos um preparador físico aqui excelente, eu creio que a equipe só tem a evoluir, é como eu acabei de frisar no início, nós estamos apenas 40 dias, hoje cravou 40 dias da nossa apresentação, e nem todos treinaram esses 40 dias, então a equipe ainda tem muito a evoluir.